Música A foi em cima tomada de posse, Clarissa Laiha Teten, durante o mandato, se completa a estrutura do município onde a atividade de negocio do Timor-Leste, onde contribui para a economia nação do Timor-Leste. O produto do CBMC não é uma indústria, mas não precisa de uma indústria. Agricultura, cuidado, não precisa de uma indústria, não é membros do município de Portugal. Não é para preparar a tomada de posse para o município de Portugal, então começa a ralar o serviço. Eu preciso nem que na360, nós preciso de uma indústria, se completar a membros do sistema. Sejaq reinforcement da área, seja feita para ajudar, seja comVMC para alement wem hale o presiden do Ministério do Lucio. Seja feita para o município de Portugal, seja feita para a município do problema, sejuta para a입니다. Seja feita para o Lean Air, seja feita para o ambiente, seja feita para o serviço de featured no Chrisill, Niels tem a fazer forma certa. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano. A estrutura da Associação refere a Tuhamutu com o CICITL, Serviço Macaz, onde desenvolve a economia nação no povo Timor-Leste, com a base nacional. A gente espera que a CIMBC se metem em luta, a organização de CIRATLA velha de Dili, a localização do município CIRATLA, estrutura da luta, todos os direitos da área, salais e a tabra de malos. A gente tem que fazer a Associação Nacional Empresário Timor-Leste, a Associação Nacional Empresário Timor-Leste. A gente tem que fazer a Associação Nacional Empresário Timor-Leste, a Associação Nacional Empresário Timor-Leste, a Associação Nacional Empresário Timor-Leste. E a autonomia, a associação, a presidente de municípios só atua. A gente decide, a gente centraliza a sociedade, a sociedade, o município, a associação, a gente tem todo o serviço. Por este esforço, ela atuadeira para a ASEAN. A gente sabe, 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 a gente sabe Também a Ásia, a decisão de Ida. O NUNE precisa que o Nihamutu orienta o mercado de Ida e o apoio à comunidade internacional. Ajuda a Ida a desenvolver a economia local, precisa de recursos de conhecimento ligados ao negócio. Ligado ao negócio do mercado mundial, também estabelecer associações importantes para garantir qualidade e quantidade como sustentabilidade. Antes de presidente CICI, Jorge Serrano Mons foi o nosso possível presidente eleito, que a Associação Acai, ANZ, UNITIL, AICOP, Natura Zenda, se continua o possível presidente eleito, que se associação selou que o Irmai, Gasparenha de Souza, Dilma Suzete, Zemen.